E acho interessante a participação popular nas licitações, independente, o observatório está aqui também, independente do valor da licitação, mas essa especificamente é um valor considerável, quase 18 milhões, 17 milhões e pouco, é importante então que a população possa acompanhar. Solicitei também a nossa assessoria que faça uma transmissão ao vivo neste ato. Então, quero rapidamente aqui passar de volta a palavra para que dê sequência aos trabalhos. Muito obrigado pela presença. Dando continuidade, nós temos a comissão de licitação composta na mesa, começando a coordenadora do programa, a PDI BID, a senhora Maritana Fraga, o engenheiro civil, o senhor Jefferson, o engenheiro civil, a DIR, a nossa especialista em recursos financeiros, em trabalhos ligados ao financeiro do BID, a senhora Eliana, a senhora Rosane, que é advogada, que nos dá o suporte jurídico das licitações, e a engenheira civil, a senhora Daniela. Os trabalhos da A. do senhor Fernando e a senhora Alexandra. Inicialmente nós recebemos duas propostas, a proposta do grupo Itax e a proposta da empresa Comperson. Foram recebidos até o limite do horário, às 15 horas. A partir desse horário não recebe mais, então nós teremos duas participantes. Fonte dos recursos da licitação é do Banco Interamericano de Desenvolvimento do BID, contrato de empréstimo número 2.999, barra OAC, e com contrapartida local. O valor estimado da licitação do orçamento base foi R$ 18.097.187,51. Atenção do BID, contrato de empréstimo número 2. volunteered de empréstimo número 3. O material do BID é a guarda na parede de empréstimo número 2. O tempo do BID empréstimo número 2. As revidências do BID é o trem do BID é o preso 2. Meu nome é Davi, eu sou da empresa Contersolo Consultora de Obras, a gente é da cidade de Mandaguaçu, no Paraná, na região de Maringá, e o nosso valor de ofertado foi R$ 16.950.000. O nosso concorrente apresentou um valor de R$ 18.000.000, agora a comissão vai avaliar as propostas para ver se foram condizentes com apresentado o edital, e se tudo ocorrer bem, e a comissão de licitação decidiu acatar a nossa empresa, estamos aí para poder executar o melhor serviço possível para a comunidade de Cascavel. A empresa chama Pavimentações e Terra Plenagem Chimite Limitada, a sede dela é Guarapuava, temos uma filial aqui em Cascavel, apresentamos o preço de R$ 18.08.128,51 e estamos aguardando o resultado final da licitação. Nosso concorrente apresentou o preço de R$ 16.950.000.